Queria tanto essa skin, mas é muito cara, não sei se é confiável, se a entrega é rápida, vai que eu compro e os caras ficam me enrolando, fora o pagamento, vai dar uma baixa na minha conta, se pelo menos desse pra parcelar, será que... Ih, mas que papinho hein, a Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado, entrega automática instantânea através de trade bots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes, vai sem medo. Meu irmão faleceu no começo do ano, ele sempre me apoiava muito em todos os jogos, até então que foi um dos sonhos mais importantes, tipo, ter conquistado essa vaga pro CRMR, e eu queria, tipo, agradecer por eles sempre ter me apoiado, ter me mostrado o jogo, porque desde pequenininho ele que me mostrou o jogo em si, desde os 4 anos de idade eu já tava jogando o CS.6, E ele que me mostrou, e eu queria poder dar um abraço nele agora e falar que eu consegui, tô aqui e eu vou buscar o Major, pra poder dar mais orgulho pra ele ainda. E até então que eu tô com a camisa que eu fiz pra ele, na verdade. Olha aí, cara. O nick dele era assunto, tá aqui, o nascimento dele também. É, até complicado. É, velho. Esse choro é de felicidade, com certeza, né, mano? É foda. Só quem me conhece sabe o que eu já passei. É foda, mano. Minha volta por cima. Muito foda, mano. Ainda bem, ainda bem que a gente tem um time muito foda. É absolutamente foda pra caralho, o Hirster, o Lucão, o Ritmina. E é por eles, mano. A gente sofreu pra caralho e é isso, mano. É isso, a gente vai continuar buscando, treinando e a gente vai chegar lá melhor ainda, mano. Tô zoado. Ó, dependendo, com três tirinhos no pé, ó. Ó. Meu amigo. Meu Deus. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Foi. Foi, agora foi. Opa. Opa. Falem. Meu amor. Meu amor. Olá. Olá. Beleza. Vem. 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 44. 42. Tô te esperando no 33. Tá. 38. Destiny. 35, 34, 33, 32. Olha o Destiny aí, hein. Já a garota aí talvez vai ser revelação esse ano, velho. Pra que tá... São quatro kills pro Death. Opa. Opa. Meu amigo. Então segura. Olha o Admin. Você viu o Admin? Admin, Admin. Admin, Tigrão. Olha lá o Admin. Olha lá. Ele gostou. Ele gostou. Olha lá. Ô, mérs. Olha lá. Olha lá. Pega ele. Pega ele. aí beleza aí ele morreu é um x2 agora e não x3 né velho tem ainda o elijão com 12 de HP aqui é GG ele é bom velho Nossa muito bem jogado e aí arte com 13 de HP ele é cachorro ele é cachorro Nossa ele girou no time velho Nossa o cara vai achar que ele foi para a escada olá Nossa ele girou no time perfeito velho meu Deus cara não mano Olá nossa porra que lindo isso é lindo porra ó o Deus Insane ele é abençoado ele tem estrela ele tem estrela eu não acredito que o Insane saiu vivo velho mano tá com 100 de HP matando os caras matando os caras Olá ele tá ali ó 100 de HP se vier ele vai ajudar ele é uma máquina meu Deus acabou acabou era para ele ter morrido e ele matou três um cara que era para ter acreditado e o forte beleza 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 ele parou ele parou que lindo que bonito Tchelo porra olê vamos deve ser o jogo ali das 18 horas você adora se adora se a luz caísse no evento agora então né tá terminando muito cedo velho é e tem a trade é caramba CF e meu Deus saiu fora e tem kit nossa e o arte jogou haha no beleza beleza Beleza, beleza Beleza, olha que legal, olha que legal Tô falando O Tom vai acabar 15 de HP, Niton Deu um prejuízo, vai caindo e aí Acabou o talento melhor no time de fronteira O history ali, emocionado O homem aí, o homem VSM Irmão, você tem uma história, acho que Todo mundo aqui tem sua história de superação De dedicação e tal Mas pra você, esse evento da Valve Ele é um pouco diferente, né? Essa conquista aí agora Fala pra galera aí, pra quem não sabe um pouquinho da tua história aí Conta o que significa isso pra você, velho Ah, pra mim estar no Major agora É um negócio que eu sempre sonhei Porque Quando eu tava no começo do César Minha carreira tava alavancando Eu tava muito bem, tava jogando demais Eu tava super confiante contra qualquer tipo Podia vir qualquer um Porque eu tava querendo amassar, eu não me importaria com quem era Contra quem eu ia jogar E eu só queria jogar, tá ligado? E eu acabei tomando o Ban Isso me desmotivou demais Eu, tipo, entrei em depressão máxima Fiquei triste pra caramba Não falava com ninguém Não queria sair E, tipo, foi demais, tá ligado? Fiquei muito triste E foi difícil pra recuperar essa vontade de jogar certo Foi bem difícil E hoje eu consegui Tô muito feliz Marabéns pro VC Acabou, acabou lá Acabou Fote oficial, fote oficial, fote oficial Ele jogou tudo fora Vamos, porra 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 Vamos, porra